Eu amo aos caralhos por mim Ele bate e me traga o ladrão Ele bate e me pega o sol Bate de frente e pula que o meu homem Cai e me dança a palma de ala Até de sempre que é só tudo com ar Eu amo meus caras, eu não amo mais ar O forte e o vento, eu me mando pra cá Não posso alcançar, não soube, mas eu vou ter mais que eu por cima Eu tô fazendo tudo, meus irmãos Me trairão por outro coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto o botão grandão Eu não acho que eu vou ter mais que eu vou ter mais que eu por cima